Foi Deus Colocou em meu caminho, fez ter muito carinho, fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, fez ter muito carinho, fez mais uma de amor E o calor que eu sinto é o amor que você me traz Ou sem você, pedaço de mau caminho, é delirar, enlouquecer devagarinho Liberar o léu, bailando solto pelo ar, na esperança de te ver, te encontrar Mas se eu te vejo, eu fico louco de desejo, pergunto a Deus se isso é amor, o que é que há Só sei dizer que eu fico doido atrás de um beijo, e penso até que vou morrer a tanto amar Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, fez ter muito carinho, fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, fez ter muito carinho, fez mais uma de amor E o calor que eu sinto é O amor que você me traz Pois sem você, pedaço de mau caminho É delirar, enlouquecer devagarinho Viver ao léu pairando solto pelo ar Na esperança de te ver, te encontrar Mas se eu te vejo, eu fico louco de desejo Pergunto a Deus se isso é amor, o que é que há Só sei dizer que eu fico doido atrás de um beijo E penso até que vou morrer de tanto amar Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, fez ter muito carinho Fez mais uma de amor